Olá concurseiro, olá concurseira, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, estamos de volta, missão 3. Vamos lembrar daquele convite feito pelo governador do Estado, naquela minha imaginação, eu dividi a história de Alagoas em período pré-colonial ou pré-história de Alagoas, período que antecedeu a chegada dos portugueses e tratei muito bem em relação aos povos que habitavam o atual Estado, o atual território de Alagoas. Em seguida, período colonial, que vai de 1500 até a emancipação de Alagoas e aí citar também a emancipação política do Brasil. O período imperial, cronologicamente falando, vai de 1822 a 1889 e em seguida o período republicano. Vamos tentar ver tudo isso agora, tá? Trazendo agora percepções dos europeus e também a chegada dos africanos que serão utilizados como mão de obra na produção açucareira. Então vamos lá. Os primeiros povoamentos, Jorge de Albuquerque, do Terras Sesmarias a Cristóvão Lins, este território fica às margens do rio Maguaba, onde se instalaram alguns engenhos e foi fundado um povoado, dando origem à cidade de Porto Calvo. Então veja que no processo de ocupação do território de Alagoas vamos ter a doação de terras, que é uma prática recorrente e a chamada Sesmaria. E claro, mais uma vez, trazer conceitos básicos. Quando eu falo povoamento, aquele local reservado, aquele local em que você tem ali já uma convivência humana e claro, com a participação da própria igreja católica, daí é muito comum, veja só como a história é fascinante, né? Qualquer cidade de Alagoas, qualquer município, menor que ele seja, você vai encontrar o quê? Em sua organização urbanística. Nós temos uma igreja, não é isso? O cemitério, não é isso? Então você tem a igreja, o cemitério, o mercado público, a praça, que é justamente a paisagem que a gente pode vislumbrar no cenário da colonização. Mas aí você tem a formação daquele povoado, que também vocês podem encontrar alguns termos como freguesia, tá? Povoado, freguesia. Mas aí numa organização, se pudéssemos colocar em uma hierarquia, a aldeia, que é local menor, de repente aquela aldeia se expande, se transforma em um povoado, e aí você tem a nomenclatura também em freguesia e o status máximo do que aquele local pode receber, aquele local pode receber o status de vila, é o status máximo, tá? Seria, digamos, o topo. Por isso o quê? Vamos lembrar a Guerra dos Mascates, quando o Recife reivindica justamente receber esse status de vila, a Olinda não aceita, porque ser vila representava o quê, professor, num período colonial? Representava ter uma autonomia política administrativa, e o Pelourinho justamente era símbolo disso, além da Câmara dos Homens Bons, que hoje Câmara dos Vereadores. Então nós temos que destacar isso. Então, neste primeiro ponto, Jorge de Albuquerque, do Terras, César e Marias, lembrando também que a história de Alagoas, a história regional, não só de Alagoas, mas de Pernambuco, da Paraíba, podemos encontrar contrapontos. Alguns dizem, afirmam que foi Duarte Coelho que começou esse processo de exploração, tá? E aí outros vão dizer que, pós Duarte Coelho, temos Jorge de Albuquerque, que seria responsável por essa doação. Olha, o que importa é entender que esse processo é iniciado através das César e Marias. E aí nós temos justamente a origem da cidade de Porto Calvo, que é um local muito importante no contexto das invasões holandesas, no contexto aqui do início, né, do povoamento em Alagoas. Outra César Maria foi doada a Diogo Soares Cunha, ficava às margens da Lagoa Mangaba, onde surgiu uma povoação que primeiramente recebeu o nome de, olha só, origem de Alagoas, tá? Santa Maria Madalena do Sul, depois chamou Alagoas, atual Marechal Deodoro, que a gente já enfatizou várias vezes, tá? O início e aí a origem do termo Alagoas. Outras povoações, Santa Luzia do Norte, as margens da Lagoa Mundau, veja quantas Lagoas, né? Sacou? Porto de Pedras, Litoral, São Miguel dos Campos, banhada pelo rio São Miguel, Marachal Deodoro e Pilar, as margens da Lagoa Mangaba. Então, ao falar dos primeiros povoamentos em Alagoas, eu tenho que enfatizar a importância das Sãs Marias, doação de terras. Aí você diz, ah, professor, essas terras eram doadas para todos de forma livre e de forma indistinta? Não. Você tem os fidalgos, os nobres, por isso que você encontra em Alagoas um problema que é crônico em todo o Brasil. A concentração de terras. E aí você tem famílias tradicionais. E aí o povão, né? Precisando de terra. Daí a importância de uma reforma agrária eficiente. Então, os primeiros povoamentos, Sãs Marias, e a relação dessas terras com os primeiros engenhos. Afinal, não podemos falar da história de Alagoas sem justamente situar vocês na produção açucareira. A história de Alagoas está intimamente ligada justamente à formação aí desses engenhos, a produção açucareira, tá? As primeiras povoações, então você pode fazer justamente essa ponte, né? Sãs Marias, primeiros engenhos, primeiras povoações. E por que, professor, essas Sãs Marias? O objetivo era garantir justamente a posse das terras, o povoamento e, claro, né? Gerar lucro para a coroa portuguesa. Porque o grande objetivo era encontrar algo que pudesse, né? Aumentar a lucratividade da coroa portuguesa. Essa é a visão da colonização. Lembre-se da prática do mercantilismo. A coroa busca o território do atual estado de Alagoas. O quê? Busca o lucro, a balança comercial favorável. Essa é a principal marca, é a essência, né? Da colonização. Vamos tratar agora de um evento bem conhecido, né? E vocês já estudaram bastante, que são as invasões holandesas. Agora, com a perspectiva, né? Focada no estado de Alagoas. Atual estado de Alagoas, tá? Porque no século XVII, esse território pertencia à capitania de Pernambuco. Então, vamos lá. As invasões holandesas. E por que o termo no plural, professor, invasões? Porque a primeira invasão, Salvador, a capital da colônia, até 1763, você tem Salvador como capital da colônia, e depois tem uma transferência para o Rio de Janeiro. Daí, com o objetivo de ter controle maior da produção orífera. E por que os holandeses vêm a ocupar, buscam, né? Ter domínio dessas terras? Por isso, né? Para entender melhor, a gente precisa fazer um mergulho no tempo século XVI, tá? Por isso que eu sempre digo, é importante você associar a história do Brasil com a história local. Se você já estudou esse assunto na história do Brasil, agora fica fácil recordar, tá bom? Então, é muito importante sempre situar aquele acontecimento local com o que está acontecendo no nacional, né? Em uma amplitude maior. E essa amplitude maior é justamente aquilo que a gente vai mergulhar agora. Vamos viajar um pouquinho para a Europa, século XVI. Há uma rivalidade muito grande do Império Habsburgo, o Império da Espanha, contra um, digamos, um território pequenininho, mas que tem um poder econômico muito grande. Você tem os Países Baixos. Então, essa região era controlada pelos espanhóis. E essa região vai lutar pela sua emancipação e consegue derrotar o grande e invencível, a invencível armada espanhola. Então, essa derrota espanhola para esse conjunto aqui de territórios foi humilhante. Com uma invencível armada, o Império mais poderoso. Isso, o Império mais poderoso no século XVI era o Império Espanhol, não era o Império Português. Então, você tem essa derrota do Império Espanhol e essa emancipação dos Países Baixos. E aí, Países Baixos, porque nós temos, além da Holanda, outros países. Então, nós temos outros territórios. Então, nós temos essa definição. Até é algo curioso em relação ao termo Países Baixos, que quando eu falo Holanda, a Holanda é só uma parte desse conjunto. Há um projeto para que, nas Olimpíadas, não use a expressão Holanda, mas Países Baixos. Assim como na Copa do Mundo. Não faz referência à seleção de futebol holandesa, mas sim aos Países Baixos. É interessante isso, porque é o conjunto, justamente, dessas repúblicas ou desses territórios. Enfim, há uma rivalidade entre a Espanha e a Holanda. Aí você diz, o que tem a ver com a invasão aqui, professor? A invasão em Salvador e depois na Capitania de Pernambuco. Tem tudo a ver. Por quê? Em 1578, o rei de Portugal, D. Sebastião, em uma batalha ao norte da África, a chamada Batalha de Alcácio e Kibi, com o objetivo de reprimir os infiéis, os mouros, sarracenos, os árabes. Ele morre em 1578. Ele é um fervoroso rei católico. Ele não tem descendente, não tem filho. Logo, gera uma crise sucessória. Para suprir essa crise, assume o cardeal, seu tio-avô, D. Henrique. Só que, dois anos depois, 1580, ele morre. E aí não deixa também sucessão. Diante disso, o rei da Espanha, Felipe II, vai dizer, olha, eu tenho uma descendência com o rei espanhol. Logo, eu tenho condição de governar. Gera um embate, gera uma confusão. Seria mais ou menos imaginar o Brasil com a crise sucessória, vem um presidente da Argentina querendo governar o Brasil. Ia gerar confusão. E gerou muita confusão. Até que o rei assina um acordo, um tratado, um tratado de tomar. Tomar uma cidade portuguesa. E nesse tratado, o rei Felipe diz assim, olha, o rei Felipe, rei da Espanha, diz, olha, eu não vou mexer em nada de acordo, não vou mexer em nada em relação à estrutura administrativa, não vou mexer em nada. Só quero só ter o controle até que vocês resolvam aí essa crise sucessória. Claro que ele não cumpriu, né? A primeira medida que ele tomou foi justamente tirar a Holanda dos negócios açucareiros. Negócios açucareiros, professor? A Holanda, sim. Eu disse no bloco 1 que a história de Alagoas, reforcei até agora, né? Está intimamente ligada à produção açucareira. Só que para produzir o açúcar, eu preciso de uma estrutura ampla. E aí vem aquela lógica logística da plantation, né? Porque aí tem o latifúndio, a mão de obra, que deve ser especializada. Só que aí vamos lembrar que o engenho precisa de equipamentos para morrer a cana. Para justamente daí você ter a matéria-prima para o açúcar. Então, a fundar um engenho, abrir um engenho, você ter todo um engenho com 80, 100 trabalhadores, que, no caso, eram escravizados, precisa ter em torno de 2 milhões de reais hoje, atualizando. Então, era um empreendimento muito caro. E Portugal, na altura do campeonato ali, ao estabelecer o seu regime de capturinas heretárias, não tinha recursos para investir na produção açucareira. Por isso que vai recorrer a quem? Portugal, no início da colonização. Vai recorrer à Holanda. Então, a Holanda é um país, tá? É um território que, na verdade, eu gosto até de utilizar, né? Companhia de Comércio, tá? A gente tem que ser bem claro em relação a isso. Havia uma Companhia de Comércio na Holanda, nos Países Baixos, que buscava justamente faturar. Eles criaram a Companhia das Índias Orientais para faturar com as especiarias e criaram uma Companhia para recuperar essa economia açucareira, a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, por que os holandeses desejam ocupar esse território e ter domínio? Para recuperar o mercado açucareiro. E por que eles desejam recuperar? Porque eles foram bloqueados assim que surgiu a possibilidade do rei Felipe II, o rei da Espanha, governar as terras portuguesas. E aí você tem esse evento chamado União Ibérica. Então, a União Ibérica, a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, e tendo aí Felipe governando esses dois impérios, vem prejudicar justamente a produção açucareira, não, né? A distribuição do açúcar pela Europa. Quem fazia essa distribuição à Holanda? E por que a Holanda se sente prejudicada? Porque vai perder um mercado muito forte e eles, os holandeses, estão investindo nessas terras nestas terras desde o início da colonização, desde o início da implantação das capônias eletárias. Então, eles acharam injusto. Poxa, a gente está aqui desde o início, investindo no engenho. A gente está distribuindo esse açúcar. Agora vem a Espanha, que eu derrotei na Guerra de Independência. Vem se vingar através disso? Eu não aceito. Por isso eu vou invadir o Brasil. Entendeu, concurseiro? Então, Espanha é derrotada pela Holanda. A Holanda era um território subordinado à Espanha. Portugal fica sem rei. E dentro da crise sucessória, o rei da Espanha diz, vamos agora governar Portugal. E assim que tem essa chance, tira a Holanda do mercado açucareiro. E a Holanda, para retomar, vai criar uma companhia em 1621, a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de recuperar o mercado açucareiro. A primeira tentativa foi em Salvador, porque se você domina a capital, fica mais fácil de ter domínio sobre as demais áreas. Então, o ataque a Salvador, 1624, frustração total. Esse ataque entre 1624 e 1625. No entanto, a Holanda, para não ter mais prejuízo, ficou na região litorânea, saquendo navios, embarcações, até recuperar o prejuízo dessa frustrada invasão a Salvador, até que em 1630, há a ocupação da capitaneia de Pernambuco, a capitaneia mais próspera da colônia. E, claro, em relação à história de Alagoas, vamos dar ênfase a alguns acontecimentos que ocorreram em Porto Calvo. 1633, ataque à vila de Alagoas e destruição quase total. Porto Calvo, invadido, 1635. A capitaneia de Pernambuco era governada por Matias de Albuquerque, que recebeu a ajuda do conde Boniolo, Fidalgo Italiano, a serviço da coroa espanhola. Olha só a Espanha envolvida, porque a Espanha era rival justamente da Holanda. Holandeses, liderados por Domingos Fernandes Calabá, invadiram Porto Calvo. E aqui entra a figura de Calabá, né? Na historiografia tradicional, essa historiografia tradicional, ele seria um traidor. Na historiografia tradicional, ele seria aquele que mudou de lado. Agora vamos também trazer uma visão crítica em relação a se de fato Calabá foi traidor. Se o Brasil existia como país, não. Portugal tinha um rei legitimamente português, não. Então, a Espanha estava governando, administrando as terras portuguesas. Havia Alagoas nesse cenário? Não. Havia Pernambuco num sentido de sentimento de pertencimento a isso? Eu sou pernambucano? Não. Então ele não traiu ninguém. Ele foi apenas, digamos, um cara que é oportunista, estava ali endividado, estava buscando uma solução para a sua vida e encontrou. Então, ele conhecia já toda a vegetação local e isso contribuiu para que ele pudesse orientar os holandeses. Então, houve um grande êxodo em Pernambuco. Esse êxodo pernambucano, em 3 de julho de 1635, sobre diversas derrotas para os holandeses, a retirada de Albuquerque e seus oficiais com destino a Lagoas, 500 homens armados e várias famílias, totalizando 8 mil pessoas. Matias de Albuquerque estava acompanhado por Henrique Dias. Quando eu falo invasões holandesas, não tem como citar, não tem como esquecer Henrique Dias, liderando o batalhão de negros. Felipe Camarão e Clara Camarão, com diversos índios. Ao chegar em Porto Calvo, foram atacados novamente pelos holandeses, liderados por Calabar. Aproximadamente 380 homens. A derrota dos holandeses nessa região e a prisão de Calabar ocorreram em 1635, em julho de 1635. Então, nesse território, os holandeses tiveram dificuldades. Mas em relação já a Pernambuco, ali a parte central de Pernambuco, especialmente Recife, eles vão dominar. É nesse cenário que teremos a formação do Brasil holandês, destacando o governo de Maurício de Nassau, entre 1637 a 1644. Mas holandeses ficam nesse território, esse Brasil holandês, esse Nordeste holandês, até 1654. E veja que, essa região sul da capitaneia de Pernambuco, hoje, Alagoas, vai servir de refúgio. Por isso que eu falei do êxodo pernambucano, tá bom? Agora eu descobri uma coisa bem bacana, e eu quero visitar esse local. Depois eu quero gravar uma aula de revisão neste local, uma descoberta bem recente. Olha aí na tela. O Fortimbais, localizado em Porto Calvo. Olha só, encontrado em 2015, durante a pesquisa arqueológica, coordenada pelo Instituto Patrimônio Artístico Nacional, Ipan ou Iphan, o monumento trouxe à tona vestígios, importantes da ocupação holandesa no Norte Alagoano, e é a mais íntegra fortificação do século XVII, mantendo as características originais da época, o forte que passou por obras de restauração e requalificação arquitetônica. O Fortimbais está localizado na ilha de Guedes, e foi identificado a partir da pesquisa arqueológica de reconhecimento da cartografia holandesa entre os municípios de Porto Calvo e Porto de Pedras. Os resultados dos estudos demonstraram que o local funcionou durante o período colonial como ponto militar para os holandeses, onde ficavam armamentos, munição, alimentos para a tropa, entre outras funções. Então, que descoberta maravilhosa do Ipan e já teve a proteção do Ipan. Então, eu quero gravar nessa área porque eu fiquei assim, maravilhado com essa descoberta, com esse Fortim, para você ver as dificuldades holandeses em ocupar este território. Então, ao falar das invasões holandesas, temos que lembrar que em Alagoas ocorreram as últimas grandes batalhas entre portugueses e holandeses. Os portugueses, liderados por Dom Luís de Rojas e Boja, substituto de Matias de Albuquerque, foram derrotados na Batalha de Mata Redonda em 1636. Conquista holandesa ocorreu dando início à administração do conde João Maurício de Nassau-Sieng. E aí, destacar que a administração dele foi marcada pela tolerância religiosa, ele concedeu empréstimos para os senhores de engenho, é muito bacana lembrar desse ponto. Por quê? Com as invasões holandesas, destruição de muitos engenhos, por isso que Nassau vai lançar linhas de créditos, mas quando eu falo destruição dos engenhos, possibilita o quê? Concurse a fuga dos escravos. E nessa região de Mata, que tem diversas serras, é justamente aí que dá origem aos quilombos, destacando o quilombo dos palmares. Veja que as invasões holandesas estão relacionadas com a formação do quilombo dos palmares. Olha que história bacana, não é? E é justamente pós-invasões que vamos ter justamente uma preocupação da elite em relação à formação desses quilombolas ou do quilombo dos palmares. Não é bacana a história? As pecinhas vão se encaixando, aí tudo fica melhor. O bom é estudar de forma aprofundada, de forma integrada e com olhar crítico. Isso faz com que você... Nossa, uau! Cada acontecimento você vai trazer, você desenvolve justamente esse olhar que a gente pode dizer, marcado por surpresas. O que a história é uma viagem surpreendente? Desde que você estude tendo esse rigor em avaliar e fazer as conexões necessárias. Bem, a expulsão dos holandeses se dá naquele cenário da insurreição pernambucana entre 1645 a 1654. E os holandeses saíram em vantagem, porque vão receber uma gorda indenização através do Tratado de Haia. Vão receber milhões de florins, porque a União Ibérica vai de 1.600... Perdão, né? 1.580 a 1.640. 1.640, em pleno governo de Maurício de Nassau-Sieng, nós temos o quê? Nós temos a restauração monárquica. E Portugal, como era... Portugal, né? Era aliado da Holanda, chegou e disse, olha, vocês têm 10 anos para deixar o Brasil. A Holanda, beleza. Só que os senhores de engenhos endividados com a série de Maurício de Nassau, a cobrança desses empréstimos, você tem o início da insurreição pernambucana. Tá bom? Mas no final, para você ver que a Holanda saiu em vantagem, além de obter experiência do plantio, já tem experiência da distribuição, eles vão pegar justamente todas essas técnicas e vão levar para as antilhas. Diretamente vai prejudicar o mercado açucareiro no Nordeste. Por isso que pós invasões holandesas, nós temos o quê? O declínio da produção açucareira. E, claro, citar justamente essa indenização. Então, eles ocuparam o território da capitana de Pernambuco entre 1630 e 1654. No final, ainda saíram com a experiência de como se dá o plantio e uma gorda indenização. Prejuízo para quem? Principalmente para a coroa portuguesa. Tá bom? Então, mais um evento bacana para a gente lembrar. Lembrando, mais uma vez, que neste momento não existe Alagoas como Estado emancipado, nem mesmo província, muito menos capitania. Então, nós temos este território que pertencia a Pernambuco. Então, quando eu falo invasões holandesas, a parte sul da capitania de Pernambuco equivale a Alagoas hoje. É sempre bom deixar isso claro, tá bom? Já enfatizei, mas eu quero repetir. Repetir até você absorver e dizer valeu, professor. Estou sabendo agora. Estou craque em relação à história de Alagoas. Tá bom? A média ali de três, cinco itens que podem cair na prova. Meu amigo, minha amiga, um item vale a tua classificação. E é muito importante ficar atento a isso. Não pode desprezar. Tá bom? Vamos lá. Vamos trazer agora eventos entre os séculos XVII até ali o século XIX. Para entender justamente no século XIX a emancipação de Alagoas. Mas aqui eventos importantes. Porque aí, quando eu falo da história de Alagoas, não posso deixar de falar, eu citei agora há pouco, quilombo dos Palmares. A essa relação íntima, tá? Até porque quando você pega um livro de história, não pode faltar esse assunto. Então, a história de Alagoas está ali, oficialmente. Palmares e a história de Alagoas. Quilombo dos Palmares. A formação se dá nesse contexto que eu falei, das invasões holandesas, a fuga de escravos, a representação do quilombo, um local de resistência, o combate à exploração. Então, a capitaneia de Pernambuco, Serra da Barriga, atual União dos Palmares, Alagoas, o local, né? Onde teve a formação desse lugar de resistência. resistência ao sistema escravista e opressor. O quilombo passou por diversas crises e enfrentou diversas investidas do poder colonial, destacando a liderança de Ganga Zumba. E, claro, a contratação dos bandeirantes, Domingos Jorge Velho, e a repressão ao quilombo dos Palmares em 1624. Destacando também a figura de Zumbi dos Palmares, que foi morto 20 de novembro de 1695. E hoje, o 20 de novembro, que representa o quê? O Dia da Consciência Negra. Até a lei, né? 10.689, barra 2003, fala sobre isso, tá bom? Então, foram cerca de 18 expedições. Alguns livros chegam a colocar 20 expedições, né? O que vem a ser uma expedição, professor? Tropas, que tem como objetivo destruir o quilombo. Porque, de fato, era uma ameaça para muitos latifundiários naquele momento. Ah, por que essa preocupação? Vamos lá. Quanto custava um africano escravizado aqui no contexto colonial, professor? Em torno, hoje, de um carro popular. Vamos dizer, 30 mil, 40 mil reais. E como eles eram capturados na África? Muitas vezes negociado, né? Através do escambo. Fumo, cachaça. Então, preço baixo. E aqui era vendido com preço elevado. Então, o tráfico negreiro gerou muito lucro. A coroa portuguesa teve lucro. A coroa inglesa, principalmente, né? A coroa inglesa que vem acumular capitais, investir no setor industrial. Então, por isso, o quê? Vamos imaginar, sem escravos fugitivos, sem escravos aqui no quilombo, já representa quanto? Multiplica aí. Então, era um prejuízo financeiro para aqueles que tinham adquirido por um valor elevado. Tá bom? E quando eu falo engenho em Alagoas, nós vamos lembrar pequeno engenho, que até o senhor, até o dono daquela terra, daquela propriedade, vai trabalhar. Tem o médio engenho, 40, 50 escravos. E o grande engenho, com 80 a 100 escravizados. E aí, a média é 2 milhões, 3 milhões de investimento. Então, o escravo que fugiu representa prejuízo. Olha só, uma pinha bacana. Palmares e a história de Alagoas. A referência aí, né? A região onde ficava Palmares, União dos Palmares, destacando também Viçosa, onde teremos aí a captura de zumbi. E nós temos aldeias do quilombo, né? Então, você pode verificar aí, com o conselho, né? As aldeias Amaro, Serinhaém, Tabocas, Zumbi, Porto Calvo, Macaco, Subupira. Em outro mapa, uma ilustração bacana, né? Trazendo aí referências a locais importantes no contexto do quilombo dos Palmares, na repressão, mas também na formação. Destacando aí, União dos Palmares, né? O município, hoje, né? União dos Palmares, Serra da Barriga, onde o quilombo dos Palmares resistiu durante 50 anos. Destacando também, Porto Calvo, né? Foi de Porto Calvo que saíram cerca de 20 expedições. Alguns livros colocam 18 expedições, tá? Expedições lançadas contra o quilombo dos Palmares. A cidade era uma espécie de retaguarda para os atacantes, no caso, né? Aqueles que estavam combatendo o quilombo dos Palmares. E em Viçosa, Zumbi, né? Foi morto na Serra Dois Irmãos, que corta o atual município de Viçosa. O líder negro foi morto em 20 de novembro de 1695. E essa é uma data utilizada anualmente de acordo com a Lei Federal 10.689-2003, que é o dia da consciência negra. Então, nós temos agora uma revisão bacana. Vamos ver aí a formação do território alagoano. Alagoas, ocupação de séculos 16 e 17. E aí, referência da ocupação do litoral alagoano. pegando lá na parte norte de Alagoas hoje, né? Maragogi. Temos também ali, né? Porto de Pedras, Porto Calvo, Rio Largo, Marachal Deodoro. Também fazer referência aí, né? A Nadia, né? Nós temos limoeiro aqui, a minha cidade maravilhosa, no Limoeiro, Pernambuco, e temos limoeiro de Nadia, né? Palmeira dos Índios, Traipu, Penedo. Eis aqui, né? Essa formação territorial, essa ocupação territorial entre os séculos 16 e 17, destacando também São José da Laje, União dos Palmares. Já no século 18, veja que já há um processo de interiorização, destacando Capela, Quebrângulo, Limoeiro de Nadia, Palmeira dos Índios. Temos aqui Batalha, né? Belo Monte, Santana Ipanema, Mata Grande, Olho d'Água das Flores. Então, aqui o contexto, o contexto, tá? Da formação, do território de Alagoas. No século 19, destacar essa ampliação, né? Da formação, como Colônia Leopoldina, Igreja Nova, né? Sombraes, tá bom? Delmiro Gouveia. Então, aqui, uma síntese geral da formação do território de Alagoas. Mas você está perguntando, professor, em que momento vamos estudar a emancipação de Alagoas? O momento em que Alagoas, esse território que compõe hoje Alagoas, vai ser desmembrado da Capitania de Pernambuco. Quer saber? Na próxima missão, a gente vai conhecer a emancipação, como ocorreu a emancipação, o surgimento desta Capitania Alagoas, Província de Alagoas, hoje Estado de Alagoas. Até daqui a pouco, porque a cada missão você fica mais perto da aprovação. Música 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 Música